E você, o que você acha do Mirinho? Eu volto com o Mirinho, eu volto com o Mirinho desde quando ele veio pela primeira vez. Por quê? Por que essa videralidade toda? Porque é a pessoa certa. E se não fosse, eu cheguei para ele fora, entendeu? A gente olha o Mirinho e a sinceridade, entendeu? O trabalho bem feito, não é isso? Estamos juntos. O trabalho bem feito, o trabalho com honestidade, entendeu? Isso eu venho observando desde a primeira campanha. E a transparência também, é. E desde que eu estava, desde que eu vivi por alto o mar há muito tempo, eu já voltava a fazer o quanto mais agora depois de aposentado. É, né? Agora então que eu não paro. É, né? É o teu nome? É Tião, o Tião Magalhães. Todo mundo sabe, hein, Tião.